E aí, pessoas! Tudo em cima? Bom, preparados então para a gente bater um papo sobre operações envolvendo frações? Então, bora lá! Bom, então, primeiramente, vamos conversar um pouquinho sobre esse lance de operações, né? A primeira operação que a gente aprende a fazer na vida é a operação de edição, né? A gente começa a juntar carrinhos, juntar bolinhas, né? E somando, a gente percebe ali que se você tem uma quantidade de bolinhas e você junta com uma outra ou outras bolinhas, você tem uma quantidade maior, né? Então, a gente já tem essa noção desde petitinho. Então, nada mais natural do que, primeiramente, a gente tratar sobre a soma de frações. Bom, no que consiste a soma de frações? A soma de frações é, literalmente, uma soma envolvendo dois números, tá? Envolvendo dois números. Então, por exemplo, você soma 2 mais 3 e você obtém o 5. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você pegar duas unidades de alguma coisa mais 3 unidades de alguma coisa, o resultado vão ser 5 unidades dessa mesma coisa. Quando a gente não coloca aqui nenhuma grandeza, nenhuma unidade de medida, vamos dizer assim, significa que isso aqui vale para qualquer tipo de unidade de medida, né? Se você tem 2 litros mais 3 litros, você vai ter 5 litros. Se você tem 2 metros mais 3 metros, você vai ter 5 metros. E assim vai, né? Se você tem 2 horas mais 3 horas, você vai ter 5 horas, tá? Então, a soma é genérica, tá bom? A soma é genérica dentro dos números reais, tá bom? E agora, no caso das frações, o intuito é o mesmo. Você quer pegar uma quantidade e somar com outra. E aí você obtém esse resultado. Bom, só que a gente aprendeu lá quando a gente era pequenininho, né? Que existe uma única regra, né? Uma única lei, vamos dizer assim, para você efetuar isso. E a lei é justamente o quê? Que esses dois números de baixo, eles precisam ser iguais. Vamos supor, então, que a gente tenha uma situação assim, ó. Bom, e aí eu vou, agora, optar por pegar um pedacinho disso daqui. E aqui também eu vou pegar um pedacinho. Aí, o que muita gente imagina é o seguinte. Vamos supor que isso aqui sejam barras de chocolate. Então, nessas barras de chocolate, ó. Veja que todos esses pedacinhos, eles têm o mesmo tamanho. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um total de 6 pedaços, aonde eu comi 2. É isso que está acontecendo aqui, né? Ó, eu tenho 4 pedaços nessa barra, tem 2 pedaços nessa barra aqui. Então, eu comi um pedaço dessa e um pedaço dessa. Ótimo. Então, dentre os 6 pedacinhos, eu comi 2. Eu acho que não é segredo para ninguém que isso aqui representa 1 meio, né? Porque você tem a metade da barra sendo colorida. E eu imagino que aqui também não seja segredo para ninguém que isso aqui represente 1 quarto. Que é exatamente o quê? 1 pedaço colorido dentre os 4 pedaços da barra. Perfeito. Ah, esses dois pedaços, eles têm o mesmo tamanho. Eles são iguais, né? Os dois pedaços são iguais. Ah, então quer dizer que 1 meio é igual a 1 quarto. Esses dois são iguais? Não, não são iguais. O tamanho do pedaço é o mesmo. Só que quando a gente fala em fração, é como se você estivesse se referindo ao objeto direto da língua portuguesa. O que é o verbo transitivo direto? É aquele verbo que precisa de um complemento. Então, assim, você fala João foi. João foi aonde? Ele foi a algum lugar. O João foi o quê? Ah, João foi um policial durante a década de... Ou seja, ele precisa de um complemento. Ele por si só não se resolve. A fração é a mesma coisa. Quando a gente fala em meio, é meio de quê? Quando a gente fala em 1 quarto, é 1 quarto de quê? Então, isso aqui é metade dessa barra. Isso aqui é 1 quarto dessa barra. Entende? Então, apesar dos tamanhos serem os mesmos, essa fração é bem diferente dessa. Bem diferente. Se a gente for pensar, por exemplo, em questão salarial, em remuneração, vamos supor que aqui a gente tem um total de 10 mil reais. Então, aqui eu vou ter um total de 20 mil, né? Olha lá. 20 mil. Esse pedacinho é 5 mil. Esse pedacinho também é 5 mil, né? Porque aqui é metade. Então, esse pedaço é 5 mil. Vou colocar só o 5 aqui, tá? E esse pedaço aqui também é 5 mil. Só que aqui você tem outros três pedaços de 5 mil. E aqui você tem outros dois. Então, vamos supor que isso aqui tenha sido uma arrecadação que você fez em uma campanha. E aí você doou a metade para uma causa. Isso aqui foi uma arrecadação que outra pessoa fez para uma campanha. E aí ele doou 1 quarto para a mesma causa. Quem doou mais? Ambos doaram a mesma coisa. Porém, esse pessoal aqui doou a metade do que tinha para essa causa. E esse pessoal aqui doou apenas 1 quarto do que tinha, 25%. Ambos doaram a mesma quantidade. Só que significativamente, esse pessoal aqui, aparentemente, fez uma doação mais caridosa. Não doou mais, ele foi mais caridoso, porque ele doou a metade. Então, a gente não pode atribuir frações de uma forma isolada. É um quarto de quê? É metade de quê? Tá certo? Bom, então, tendo visto isso, agora vamos entender por que aqui também precisa ser a mesma quantidade, o mesmo valor no denominador. Nesse caso aqui, eu peguei pedaços que são idênticos. Agora, vamos pegar pedaços que não são idênticos. Então, note que agora essas quantidades são diferentes. Veja que se eu pegar um desse aqui, não é a mesma coisa que pegar um desse. Então, para efeito de comparação, nitidamente eu estou vendo que esse pedaço aqui é maior do que esse. Antes, naquele exemplo anterior, eu havia comido dois pedaços em seis de chocolate. Se isso aqui fosse em duas barras de chocolate, eu teria comido quanto da barra? Entendeu? Esse é o lance. Então, eu não sei o quanto que eu comi aqui. Eu sei que aqui eu comi a metade. E eu sei que aqui eu comi um quarto. Só que agora as minhas referências estão diferentes, porque esse pedaço é diferente desse. E aí, qual que é a ideia de você... O que você precisa fazer para deixar esses pedaços iguais? É como se a gente fosse agora fazendo o seguinte. A gente vai dividindo esse pedaço aqui. Vou dividir ele em três partes, assim, no olho. Vamos pensar aqui. Uma. E vou pegar mais uma aqui. Vamos supor que esses três pedaços sejam idênticos. Então, está. Cada um desse pedacinho aqui ainda não é igual a isso aqui, porque agora eu tenho três pedacinhos desse aqui. Então, vamos dividir isso aqui na metade. Aparentemente, parece que ficaram do mesmo tamanho. Está vendo? Ah, tá. Então, agora vamos analisar isso aqui. Então, aqui, essa fração representava meio, né? Se eu fizer a mesma coisa em cima... Vou fazer assim, só no rascunho, tá? Quer dizer que agora, nessa barra, eu não tenho mais um pedaço em dois. Eu estou transformando isso aqui como três pedaços em seis. Porque agora eu tenho um total aqui, né? Tanto que o nome disso aqui são frações equivalentes, porque eles representam a mesma quantidade. Aí eu faço a mesma coisa nessa daqui. Vou dividir todos na metade. Tá? Ó. Então, agora, o que eu tinha de um quarto, né? Agora eu tenho uma outra referência. Porque agora eu tenho dois dentre oito, né? Porque agora eu tenho oito pedacinhos aqui, ó. Dois entre oito. Veja que aqui, ó, é seis e aqui é oito. Não é a mesma coisa ainda, né? Aí o que eu iria fazer agora? O próximo passo. Eu iria novamente dividir isso aqui, ó. Vou dividindo. Tá? Aqui eu também vou dividindo. Até chegar o momento que esse número aqui seja o mesmo desse aqui. É assim que a gente vai trabalhando, né? Eu tenho que fazer esse número ficar o mesmo desse. Então, antes era dois. Aqui era quatro. Agora ficou seis. Ficou oito. Então, eu preciso comparar os mesmos todos. Pra que eu, sabendo quanto é o todo real, eu consigo saber a parte que eu peguei. Quando a gente vai dividindo esses pedaços aqui, a gente vai ficando com uma quantidade maior do que tinha anterior. Ou seja, o número vai aumentando. A ideia, então, é o que, ó? Eu vou pegando números que são maiores que esse. Vou pegando números que são maiores que esse. Mas que números que são esses que são maiores que esse? São os múltiplos deles. Então, por exemplo, aqui eu tinha dois. Eu dividi ele em três pedacinhos. Ah, então agora passaram a ser seis. Quer dizer que seis é um múltiplo de dois. Por quê? Dois vezes três pedacinhos dá seis. Então, seis é um múltiplo de dois. É assim que a gente analisa, entendeu? E o quatro, ele também tem um monte de múltiplos. Quatro vezes dois é oito. Quatro vezes três é doze. Quatro vezes quatro é dezesseis. Aí, existem múltiplos do dois e do quatro que são múltiplos comuns. Como assim comuns? É um número que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Existem vários. Vamos limpar aqui um pouquinho agora e pensar nessa fração aqui de cima. Então, vamos pensar no três e no dois. Existem múltiplos de três e existem múltiplos de dois. Então, vamos pegar aqui múltiplos de três. Vou colocar m3. Isso é múltiplos de três. E aí, o interessante é a gente pensar na tabuada do três. Três vezes zero, zero. Três vezes um. Três vezes dois. Três vezes três. Opa! Três vezes quatro. Três vezes cinco. Três vezes seis. E assim vai, né? Vamos pegar aqui agora os múltiplos de dois. Tabuada do dois. Duas vezes zero. Duas vezes um. Duas vezes dois. Duas vezes três. Duas vezes quatro. Duas vezes cinco. Duas vezes seis. Duas vezes sete. E assim vai. Então, note que tantos múltiplos de três quanto os múltiplos de zero existem números em comum. Aqui tem esse aqui. Aqui tem o doze. Está vendo? E isso aqui é justamente o que a gente estava fazendo com os chocolates. Quando a gente vai dividindo os chocolates em pedaços menores, a gente está fazendo com que hajam mais pedaços. Entende? E aí, nas duas barras diferentes, vai chegar uma hora que essas quantidades, né? Ou a quantidade de pedaços que você tem no total, elas vão coincidir nos dois chocolates. E quando isso coincidir, é porque você está obtendo um desses números que eu circulei aqui. Que são múltiplos comuns. Vamos colocar aqui, ó. M, C. Múltiplo comum. O interessante, para você não ficar dividindo o chocolate a vida inteira, é que quando você chega no primeiro múltiplo comum, você já não precisa mais dividir. Porque se você chegar no mesmo múltiplo comum pela primeira vez, é porque você já atingiu o seu objetivo de deixar todo mundo com o mesmo todo. E aí, os dois ficando com o mesmo todo, e você encontrou o primeiro de todos, Então, você encontrou o chamado mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Mínimo múltiplo comum. Ou seja, é o primeiro que você encontra. Quer dizer que o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 2 é o 6. Ah, e o 12? O 2 é um múltiplo comum, mas ele não é o mínimo. Bom, então, entendendo o que é o mínimo múltiplo comum e o que são múltiplos comuns, a ideia, então, é que você faça o quê? Quando você for somar duas, duas e apenas duas frações, a ideia é que você transforme esses dois números em um número comum a eles. Bom, a melhor maneira de você fazer isso é olhando para os denominadores. Se esse denominador é 3, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 3 e multiplicar nesse 2 aqui. Se esse número é 2, é simples, então, eu vou pegar esse 2 e multiplicar nesse número aqui. Se você multiplicar um pelo outro, obviamente, você vai chegar em um múltiplo comum a eles. Entendeu? Não necessariamente no menor, no mínimo. Você vai obter um múltiplo comum a eles. Bom, só que se eu estou multiplicando embaixo, eu, obrigatoriamente, tenho que multiplicar em cima, né? Então, aqui eu vou multiplicar em cima também por 3 e aqui também por 2. Ou seja, eu estou pegando aqui frações equivalentes. Isso aqui agora é 4 sextos. Isso daqui são 3 sextos. Olha lá. 3 sextos com 4 sextos. Aí, a gente aprende o quê, né? Que na soma de frações, você conserva o denominador e você soma os numeradores. Pronto. Então, 2 terços mais 1 meio resulta em 7 sextos. Vamos fazer mais, ó. Vamos pegar 1 quarto. Nossa, que 4 feio. 1 quarto mais 2 terços. Bom, seguindo essa mesma ideia, então, eu vou multiplicar essa fração e dividi-la por 3. E eu vou multiplicar em cima e embaixo, nessa daqui, por 4. Ou seja, eu vou obter duas frações equivalentes. 3 dozeavos. 8 dozeavos. Beleza? Conserva o denominador. 3 mais 8, 11 dozeavos. Olha lá. Veja que não tem segredo você somar frações. Vamos pegar aqui agora 2 sextos mais 1 quinto. Então, eu vou multiplicar e dividir essa fração por 5. E vou multiplicar e dividir essa fração por 6. Pessoal, quando a gente multiplica embaixo, é porque a gente está dividindo a fração. Quando a gente multiplica em cima, é porque a gente está multiplicando a fração. Então, multiplicar embaixo e dividir por é a mesma coisa. Multiplicar embaixo por 6 é a mesma coisa que dividir por 6. Está bom? Então, vamos lá. Aqui vai ficar 10 trintaavos. 10 trintaavos. E aqui vão ficar 6 trintaavos. 6 trintaavos. Logo, 16 trintaavos. Quando você fizer uma conta dessa, se você perceber que essa fração não é irredutível, é necessário fazer a simplificação. Então, eu vou dividir por 2 em cima e embaixo, porque eu estou vendo que os dois números são pares. Então, vai ficar 8 quinzeavos. Agora sim. Acabou. Vamos lá. Mais contas. Vamos pegar agora 3 décimos. Mas vou fazer de propósito aqui. Vou pegar uma situação assim para te dar uma segunda dica dentro da dica. Muito bem. Então, pelo que eu vi, pelo que passei para vocês, vou multiplicar essa daqui por 5 em cima e embaixo. E vou multiplicar isso aqui por 10 em cima e embaixo. Eu vou dar uma dica dentro da dica. Então, aqui nós temos 15 cinquentaavos. E aqui nós temos 10 cinquentaavos. Bom, então eu vou ter 25 cinquentaavos. Como 50 é o dobro do 25, então eu posso simplificar em cima e embaixo por 25. Como embaixo é o dobro, então fica 1 meio. Qual é a dica dentro da dica? Eu vou fazer a mesma conta, a mesma operação. Só que ao invés de multiplicar por 5 e por 10, eu vou fazer uma outra coisa. Vou fazer isso aqui. Trazer para cá. Quando você perceber, dentro dos numeradores, que um deles é divisor do outro, porque o 5 consegue dividir o 10, ou que um deles é múltiplo do outro, porque se ele é divisor do primeiro, então o primeiro é múltiplo do anterior, do segundo. O que acontece? Você pode, então, transformar o menor no maior. É mais fácil. Então, como que o 5 vira 10? Multiplicando por 2. Então, vou multiplicar em cima também por 2. Então, a gente pode fazer isso. E vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Então, o 3 décimos é a fração que eu conservei. E aqui fica 2 décimos. 2 décimos. 3 mais 2, 5. 5 o quê? 5 décimos. Ah, o 10 é o dobro do 5. Então, eu posso simplificar em cima e embaixo por 5. Ou seja, meio. Olha lá. Estou dividindo aqui por 5 e aqui também. Veja que o resultado é o mesmo, obviamente, até porque isso aqui é matemática. Então, você não precisa, veja bem, você não precisa necessariamente pegar esse e multiplicar na segunda e pegar esse e multiplicar na primeira. Não precisa, mas pode, porque o resultado é o mesmo. Assim como se alguém falar para você a seguinte frase, é necessário calcular o MMC para somar frações. Essa frase não é totalmente verdadeira. Você pode calcular o MMC para somar frações, mas não precisa ser necessariamente o mínimo múltiplo comum. O que precisa é ser um múltiplo comum. E aí, no final da operação, você simplifica a fração. O que muita gente aprende no ensino fundamental 1 é esse processozinho aqui, para somar frações. Você calcula o MMC entre esses dois números de baixo. Então, você vai lá e calcula o MMC entre 10 e 5. Dá para dividir por 2 o 10, né? Fica 5 e 5. E aí, você divide por 5. 5 vezes 2, 10. MMC, né? Daí, você pega esse 10, traz para cá e faz o seguinte processo. Esse número dividido por esse, 1. Vezes o de cima, dá 3, né? Esse número dividido por esse, 2. Vezes o de cima, 2. 3 mais 2, 5. 5 sobre 10, que é a mesma coisa que a gente já viu ali, meio. Então, esse aqui é o processo que é ensinado no ensino fundamental 1. Ele está errado? Lógico que não. Está completamente certo. Mas ele não é o único para se fazer essa conta. Então, não é necessário calcular o MMC. É necessário pegar um múltiplo comum. Por exemplo, aqui. Aqui eu usei o 50. E eu cheguei no mesmo resultado. Aqui eu usei o 10. E cheguei no mesmo resultado. Eu poderia transformar esses dois números aqui, por exemplo, em 200. Eu iria chegar no mesmo resultado. Como assim? Em 200, né? Vamos pegar aqui as mesmas frações. Um outro raciocínio é você tentar transformar os dois. Tentar não, conseguir, né? Transformar os dois em um mesmo número, tá? Para poder somar. E esse mesmo número não precisa necessariamente ser o menor deles. Então, por exemplo, um múltiplo em comum que os dois têm. 30. Porque 10 vezes 3 dá 30. 5 vezes 6 dá 30. Bom, então, se eu consigo fazer os dois virar 30, eu vou fazer isso. 10 vezes 3. Então, se eu fiz 10 vezes 3, eu tenho que fazer também 3 vezes 3, né? Que é 9. Se eu fiz 5 vezes 6, então eu tenho que fazer 1 vezes 6, que é 6. 9 mais 6 dá 15. O que nós temos aqui? 15 e 30 avos. Opa! O 30 é o dobro do 15. Então, eu posso simplificar em cima e embaixo por 15. Que vai dar 1 meio. É a mesma coisa. Está vendo? Então, não tem necessidade de usar o mínimo múltiplo comum. Não. O que você precisa é usar um múltiplo comum. É lógico que quando você pega o mínimo, você faz menos contas. Mas qual o problema de você pegar um número não necessariamente o mínimo? Tá? Bom, eu. Como que eu faço as minhas contas? Eu não faço assim. E eu também não tenho o costume de usar isso daqui. Tá? E eu não faria também essa daqui. Então, neste caso aqui, eu olharia exatamente o quê? Como o 5 é um divisor do 10, eu iria multiplicar as duas e dividir por 2. No caso, os dois números, né? A segunda fração. Tá? Vamos fazer mais um pouco aqui, então. Suponha que eu tenha 3 oitavos mais 4... 4 não. Mais 5 dezesseis avos. Olha lá. Nitidamente, eu vejo que 8 vezes 2 dá 16. Então, eu não preciso mexer nessa aqui, ó. Então, eu vou multiplicar por 2, em cima e embaixo, essa primeira fração. Então, vai dar 6 dezesseis avos mais 5 dezesseis avos, que dá um total de 11 dezesseis avos. Vamos pegar aqui, ó. 2 nonos mais 4 terços. Obviamente que 3 vezes 3 dá 9. Então, eu vou multiplicar e dividir essa segunda fração por 3. Então, eu guardo 2 nonos e somo com 12 nonos, né? Porque 4 vezes 3 é 12, 3 vezes 3 é 9. O que nós vamos ter aqui? E 14 nonos. Tá certo? Ah, quando é que eu posso usar isso aí? Gostei. Sempre. Sempre que você tiver a soma de duas frações, você pode usar isso. Sem problema nenhum. Vamos melhorar um pouquinho? Ó, vamos pegar aqui. 4 quintos mais 3 décimos, não, né? 3 vinteavos. Ó, 5 vezes 4 é 20. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 4, em cima e embaixo. 4 vezes 4 dá 16. 16 vinteavos. E aí, a outra eu simplesmente guardo, né? 3 vinteavos. Vinte, eu vou guardar. 16 mais 3, 19 vinteavos. Então, é assim que eu sugiro, tá? Que você faça as somas de frações, tá certo? Sempre transforme esse denominador em um denominador comum, não necessariamente o mínimo. Se você perceber que no final dá para simplificar, você simplifica. Então, o último aqui, vamos pegar aqui agora assim, ó. 3 oitavos mais 10 dezesseisavos. Aí, aqui agora, vem com a experiência, tá? Se você perceber que uma das frações você pode simplificar, você pode simplificar antes de fazer a soma. Então, olha aqui, ó. Vou dividir essa aqui por 2, ó lá. Então, 3 oitavos eu vou guardar. Dividindo por 2 em cima e embaixo, eu vou ter 5 oitavos. Ó lá, note que eu consegui fazer essa soma dividindo uma fração, simplificando ela, tá vendo? 3 mais 5, 8. Opa, o que são 8 oitavos? 1, que 8 dividido por 8 é 1, né? 1 inteiro, tá? Então, isso aqui é a experiência, ó. Você poderia, então, ao invés de fazer isso aqui, ter multiplicado 8 por 2, né? Juntamente com 3 para virar 16. Poderia, ó. Porque 8 vezes 2 é 16, né? Ó, então, o que nós vamos ter aqui? 6, 16 avos, mais... Aí, eu guardei essa fração, né? 10, 16 avos. O que nós vamos ter aqui, ó? 16, 16 avos. Ué, 16 dividido por 16 é 1, tá? Então, soma de frações, gente, não tem segredo. A ideia é você deixar ambos os denominadores iguais e depois você soma os numeradores, tá certo? Espero ter ajudado. Fique ligado aí que a gente vai falar um pouquinho mais sobre outras operações, beleza? Um abraço! 22, 18. 22, 15. 25, 16. 25, 17. 25, 17. 26, 17, 18. 27, 18. Obrigado.